Então, onde foi? Estou pegando uma caneta. Ah, você pode apresentar o tópico de hoje? Sim. O tópico geral do nosso encontro de hoje é... Puranas e sânscrito no Yoga. Justamente, a importância dos Puranas e do conhecimento do sânscrito na prática do Yoga. Aqui no nosso curso, a gente reúne praticantes de diversas linhas do Yoga. E ao longo desse semestre, a gente veio estudando um pouco desse lugar dos Puranas dentro do pensamento védico. Então, a ideia é que o senhor possa nos esclarecer um pouco de como essas histórias dos Puranas, como essa sabedoria, ela vai estar auxiliando as mais diversas correntes do Yoga na sua prática e na sua sabedoria mesmo, como um todo. E, obviamente, juntamente com o conhecimento aliado ao sânscrito. Só isso. Bom, eu confesso que eu acho que o pessoal já está cansado de me ouvir aqui ao longo de todo o semestre. Mas a gente está muito ansioso para ouvir o senhor, né? Mas o que eu poderia estar contribuindo aqui e introduzindo é também dizer que o senhor é um dos tradutores do Bhagavata Purana aqui no Ocidente para a gente. Então, já vem há muitos anos estudando academicamente e também com sua própria vida o que esse ensinamento nos traz. Então, eu diria que posso dizer por todo mundo que estamos muito ansiosos para poder ouvir as suas palavras a respeito desses tópicos. Então, vamos em frente, né? Obrigado a todo mundo por sua presença. Vamos falar, então, sobre os puranas e o sânscrito, a língua sânscrita e sua relevância, sua importância em relação à prática de yoga em geral. Primeiro, eu vou definir a palavra purana. Em sânscrito, tem uma palavra, uma série de palavras, como se, cognatas, como, por exemplo, puras, purá, que significa, essas palavras significam antigo, velho ou antes. Algo que aconteceu antes, ou no início. E uma dessas palavras é purva. E ainda temos em português e inglês e outras línguas, uma vez que o sânscrito é uma língua indo-europeia. Por exemplo, em português, existe a palavra cognata, prévio. Prévio, que é purva. E, então, purana, a palavra purana significa algo que aconteceu em tempos antigos. E uma pessoa pode perguntar, mas por quê? Por que devemos nos interessar em coisas assim antigas? Por vários motivos. Assim como, por exemplo, as pessoas sobem uma montanha para ter uma boa vista. Eu lembro que muitos anos atrás, muitos anos atrás, muitos mesmo, abrimos um centro em Rio de Janeiro, em um bairro chamado Alto da Boa Vista. Então, yoga é mais ou menos isso, o Alto da Boa Vista. Porque a ideia é que se você desenvolve sua consciência, assim, numa posição alta, elevada, você tem uma boa vista da vida. Isso é a sabedoria, uma boa vista das coisas mais importantes na vida. E nós vivemos em duas dimensões que são chamadas tempo e espaço. E eu não vou entrar nas ideias de Einstein, que falava de tempo e espaço como uma coisa unificada, mas além disso, sabemos que temos tempo e espaço. E assim, você tem uma boa vista no espaço, subindo a um ponto alto. E também, para ter uma boa vista do tempo, você estuda a história. Assim como, por exemplo, subindo uma montanha, você pode ver por muitos e muitos quilômetros. E quando você estuda a história, o que aconteceu milhares, milhares de anos atrás, e o que está acontecendo agora, você começa a compreender. Assim, olhando para uma... Por exemplo, vocês estão em, eu acho que é Curitiba, é isso? Isso mesmo. Eu acho que eu fui a Curitiba antes de vocês, que eu fui lá em setenta e... Acho que é um pouco antes de muitos de vocês. Mas assim, se você está sobrevoando Curitiba, num avião, você pode realmente ver a forma da cidade, aquelas fotos de satélite. E você tem uma noção, uma compreensão do que é a cidade, que você não pode ter na terra, digamos, caminhando na cidade. Assim mesmo, quando você estuda a história, Purana, a palavra Purana, você pode ver... Ai, meu Deus, em português seria... padrões, assim, padrões históricos que você não pode ver, simplesmente conhecendo a sua vida, ou mesmo conhecendo o seu século. Por exemplo, tem certas formações de correntes no Oceano, Atlântico, Pacífico, que você não pode ver, assim, se você está mergulhando no mar, você não pode ver essas correntes, essas formas gigantescas de correntes, mesmo voando, por exemplo, num jato, vamos dizer, quando seria como... Sei lá, nove quilômetros de altitude. Você ainda não pode ver mais. Se você está num satélite, assim, centenas de milhares de quilômetros da Terra, você pode ver claramente certas estruturas marítimas, certas formas das correntes do mar. Mas só com essa distância que você consegue ver. Então, por exemplo, se estamos estudando o que se chama correntes de causalidade, por exemplo, na sua vida, você pode observar que talvez, alguns anos atrás, você fez alguma coisa e agora está dando um resultado positivo ou talvez negativo. Que você estava num relacionamento, você agiu de tal maneira, o que você tolerava, o que não devia tolerar, você fez o que não devia fazer. E essas coisas agora, porque, digamos, as consequências ruins se manifestaram só depois de um tempo. no momento, como se diz, no calor do momento. Não dá para ver essas coisas. Só com o tempo, olhando para trás. E tem outras causas e efeitos que você pode ver só depois de 50 anos, 100 anos, 200 anos. E tem coisas que você pode ver só depois de 300 ou 1.000 anos. Então, estudando a história, você pode entender causas e efeitos, consequências, que não dá para entender de outra maneira. E isso também se aplica à prática espiritual. Isso também se aplica à prática espiritual. que podemos estudar ou aprender de grandes yogis que viviam muito tempo atrás, que meditavam por tempos enormes e suas experiências. E isso também tem a ver com a filosofia da historiografia. Com isso, grafo, grafo em grego, significa escrever. Então, historiografia significa escrever história. E, obviamente, quando você escreve histórias, vamos dizer que você está escrevendo histórias de grandes yogis ou praticantes espirituais. Agora, aconteceram tantas coisas que necessariamente você precisa de um critério de seleção. Assim como o Brasil, uma seleção pode ser um time de craques, mas também tem craques, eventos históricos que são craques, que têm a seleção de eventos históricos. Mas tem que ter critério. Assim, se alguém está formando, digamos, um time nacional de futebol no Brasil, tem que ter critérios para selecionar, para escolher. E, assim mesmo, no processo de escrever a história, uma vez que é impossível para seres humanos registrar tudo. Nenhum ser humano, nenhum time de historiadores pode registrar tudo, porque, mais ou menos, a cada momento, a cada minuto, acontecem milhões de coisas. Por exemplo, no Brasil, tem quantas pessoas agora no Brasil? 200 milhões e algo. Alguém sabe disso? Não? É 200 milhões. É torno a 200 milhões, mais ou menos. Pelo milagre que se chama Google, estou vendo que é quase 210 milhões. Agora, a cada momento que passa, cada um dos 210 milhões de brasileiros, cada um está fazendo algo. todo mundo cai, enquanto está vivo, está fazendo algo. Ou mesmo caindo morto, é também uma atividade, né? Então, a cada momento, a cada momento, se você está querendo fazer uma história completa do Brasil, você terá que registrar as atividades, não só físicas, mas mentais, políticas, econômicas, psicológicas, de centenas de milhões de pessoas. Obviamente, isso não é possível para um ser humano. E, por isso, você tem que filtrar, você tem que escolher, selecionar. e na hora de selecionar, você está impondo na matéria, digamos, um grupo de valores. Porque dizer que temos, que é importante que a humanidade lembre disso, mas aquela outra coisa, não é necessário registrar na história. Isso é uma... Você está impondo certos valores. Isto é mais importante que aquilo. Assim que, necessariamente, cada história também manifesta toda uma cultura de valores, um conjunto de valores. e por que escrever a história? É interessante que no Ocidente, no Ocidente, surgiu, na era moderna, nos últimos séculos, um conceito de historiografia, pelo menos um pouco bizarro, que a ideia de preservar o passado como se fosse possível preservar tudo. Então, por exemplo, na Inglaterra, já por muitos séculos, eles registram tudo. Quase que na Inglaterra, cada vez que um cidadão espirrou, alguém está anotando. E eles têm, assim, bibliotecas enormes com tudo que foi falado no seu parlamento por séculos e séculos, cada palavra. agora, esse conceito de história, de registrar tudo, de preservar o passado, pelo menos na forma da palavra escrita, por quê? Por quê? Isso sempre se justifica dizendo que aqueles que não conheçam a história são assim, destinadas a repetir lá, essas coisas. Mas quem está aprendendo da história, por exemplo, no Brasil? Ou mesmo nesse país coitado onde eu moro agora? Quem está aprendendo da história? Quem conhece a história? Quem está interessado na história? porque numa era de narcisismo coletivo, o passado não importa, nós somos incríveis, o que nós fazemos é importante, não o passado. Mas, obviamente, isso é um tipo de cegueira, cegueira cultural. mas agora voltando aos puranas, agora eu vou mostrar que não esqueci o tópico, porque os puranas são livros históricos, documentação do que aconteceu muito e muito tempo atrás. Então, eu queria dar um contexto geral da historiografia, dos motivos e processos de escrever, de tentar registrar, preservar a história. Agora, então, inevitavelmente, os grandes sábios ou yogis que escreveram os puranas também tinham valores, porque é impossível viver sem valores. Porque, por exemplo, se eu posso mostrar que é impossível viver sem valores, porque a cada momento você age com alguma intenção. Mesmo se você diz que não vou fazer nada, vou ficar sem agir, isso é outro tipo de ação. Porque sua mente, seu sentido, estão querendo ser ativos, então, mesmo no sistema de yoga, estanga yoga, o quinto processo de retirar os sentidos do mundo externo e pratear a hara. A hara significa de, podemos dizer, consumir os objetos dos sentidos, assim, vendo, ouvindo, tocando, cheirando e comendo. Então, a hara é como o consumo de objetos sensoriais. Uma tradução literal e prate significa contra, então, tipo de contra-consumo, quer dizer, em vez de deixar os sentidos consumir lá fora no mundo externo, você traz seu sentido, sua mente, sua consciência de volta para o interno e você tenta descobrir esse outro universo dentro de você. Então, isso é o quinto estágio de estanga yoga para ter a hara e dar a ná significa segurar esse estado porque o sentido tem muito costume de andar no mundo, viajar no, como se diz no Brasil, na maionese, do do mundo externo. Bom, eu não vou entrar agora em todos os oito angras, mas então, os historiadores, os grandes sábios que escreveram os puranas tinham também valores. Aí eu ia explicar, então, a cada momento, Krishna diz em Bhagavad Gita, ninguém, ninguém, nem por um momento, pode ficar inactivo sem fazer algo, porque mesmo você segurando a sua consciência e não vou fazer nada, isso também é uma ação até dinâmica, porque os sentidos têm tanta tendência a viajar no mundo externo que para meditar, isso é um esforço enorme para manter a sua consciência enfocada no mundo interno, então, mas cada vez que você age, você necessariamente está agindo segundo certos valores, porque em cada momento você poderia fazer muitas coisas, em cada momento tem centenas de coisas que você poderia fazer, você escolhe uma, uma, isso mostra, revela seus valores, então, sem valores você nem pode agir, a vida humana é impossível sem manifestar um sistema de valores através de atividades voluntárias e intencionais, então, no caso dos puranas, os grandes sábios tinham uma intenção muito clara, tinham um propósito muito transparente, que eles queriam ajudar todo mundo, a nós, ajudar todo mundo a sair de um problema enorme, assim como, por exemplo, se você está caminhando na rua e você vê que outro cidadão caiu num buraco, e se você é uma pessoa de bondade, você para, não, bom samaritano, como na Bíblia, então, você tenta ajudar essa pessoa que está sofrendo, que precisa de ajuda, então, os grandes sábios exatamente com esse espírito de nos ajudar a sair de todo o sofrimento, toda miséria, toda dor, de realmente ter uma vida eterna, estática, uma vida iluminada, com essa intenção, eles descreveram os puranas, e nos puranas, como o Srimad Bhagavatam, considerado purana, tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista espiritual, o purana mais, de maior destaque, então, esse livro está cheio de yogis, praticando muitos tipos de yoga, inclusive, assim, eu lembro quando eu era criança, como de nove, dez anos, minha mãe, que sempre, sempre encorajava a leitura em nossa casa, sempre comprava livros e fazia assinatura com revistas assim, educacionais, então, Boys Life, então, uma revista era para jovens, como eu, e em cada exemplar, ou cada mês, tinha uma história do menino bom e o menino assim, mal educado, mal comportado, e o bom menino faz assim, o menino, sem educação, faz de outra maneira, e tinha assim, sempre com desenhos, assim mesmo, também nos puranas, temos muitos casos de yogis que pisaram no asana, vamos dizer, por vários motivos, por exemplo, yogis que tinham motivos bem mundanos, que não entenderam que a verdadeira meta de yoga que é a liberação da alma, de atingir consciência pura, amor puro, vida eterna, e em vez de fazer isso, eles usavam yoga para obter poderes, porque a yoga pode produzir muitos poderes, que às vezes são chamados siddhis, ou literalmente perfeições, para ganhar poderes, às vezes para matar outras pessoas, porque poder, o poder pode ser aplicado no serviço do bem ou do mal, então, grandes yogis que obtiveram muito poder para fazer o mal no mundo, fazer realmente maldade pura, de ganhar poder, prestígio, de seduzir mulher, de matar os inimigos, de ganhar poder político, então, yoga era um processo neutral que produzia poder, e entre os yogis tinham pessoas santas e pessoas muito ao contrário, e todos esses exemplos são ilustrados assim nos puranas. Em última instância, se vemos, por exemplo, o Bhagavatam, o purana mais famoso, por exemplo, quando os europeus descobriram a Índia, mais ou menos há 500 anos atrás, Vasco da Gama, nosso amigo, né? Vasco da Gama, tem uma história bem engraçada de Bacta Vasco, que ele chegou no litoral sudoeste da Índia, e às vezes é difícil imaginar o nível de ignorância que reinava no mundo, por exemplo, na Europa, mais ou menos todo mundo na Europa, há 500 anos atrás, um pouco mais, acreditavam que a Índia toda era um país cristão, porque tinha uma lenda de que um apóstolo, como se diz apóstolo? Tomé? Apóstolo. Apóstolo. Apóstolo, sim, sim. Sim. Gol. Então, que um apóstolo de Jesus tinha ido à Índia e convertiu todo mundo. Então, Índia era um país cristão. Por isso, quando o Vasco da Gama chegou, acho que um pouco ao sul de Goa, nessa parte ainda, de fala portuguesa na Índia, ele encontrou um mandir, um templo da deusa Durga. E ele achava, bom, estamos num país cristão, então deve ser uma igrejinha para Virgem Maria. Então, então, Vasquinho e seus seus marinheiros, todos eles bem educados. Estou brincando. Como se diz, como se diz Portugal, que era mais ou menos fim da linha na Europa, porque o centro de cultura por mil anos tinha sido mais de mil anos, bem mais de mil anos, quase dois mil anos. Era o Mediterrâneo Oriental, os grandes impérios mais no Oriente. e então nos tempos de Vasco da Gama, o renascimento não tinha chegado quase na Espanha ou Portugal. Então, apesar de que em Itália, por exemplo, tinha um renascimento já florescendo, Portugal ainda era bem no medieval. Então, Vasco da Gama, ele foi com seus marinheiros e foram na igrejinha de Maria e adoravam e logo, depois de um tempo, souberam de que isso não é Maria, alguma deusa, pagã, aí agindo como cristãos assim, correto, começaram a matar todo mundo, mas... mas é, Vasco da Gama. Então, a volta aqui, então, a yoga, ou yoga, em sânscrito, é masculino, ou yoga, mas tem uma finalidade, que é a finalidade e a iluminação da alma e também e a compreensão muito avançada de Deus. Por exemplo, nos Yoga Sutras, Patanjali diz que Samadhi Siddhir Iswara Parnitranath, que Samadhi, Samadhi é o último estágio de yoga, o Itago estágio, então, podemos falar que é a perfeição de yoga, e Siddhi significa perfeição, então, a perfeição da perfeição de yoga, porque, como Patanjali explica no seu livro, no estágio de Samadhi, no estágio de Samadhi, tem também estágios, subetapas, estágios, então, Patanjali diz que a perfeição da perfeição de yoga é a devoção ao Senhor, e Bhagavad Gita é um livro muito, muito, podemos dizer, teísta, porém, é importante fazer uma distinção aqui entre o monoteísmo tribal e o monoteísmo filosófico, em certas regiões do mundo podemos ver ainda o monoteísmo tribal, no sentido que meu Deus pode acabar com seu Deus, que eu tenho Deus vivo e você um Deus morto, e essa linguagem tóxica, enquanto que por exemplo, se vemos o mundo greco-romano, e não só greco-romano, mas que também incluía culturalmente e até religiosamente, incluía, por exemplo, Pérsia, Egipto, e todo esse mundo antigo, e era uma compreensão, podemos dizer, de muitos povos, de que existe um Deus chamado por diferentes nomes, então, por exemplo, Alexandre, Alexandre Magno, vocês dizem, português, outro amigo, que ele tinha a visão de unir o mundo, e por isso que ele casou com uma princesa de Ásia, e ele instruiu os seus generais também fazer isso, que queria unir as culturas, e ele entendeu que estamos ao nível, digamos, espiritual, não sei se posso chamar Alexandre espiritual, mas ao nível assim, religioso, que estamos honrando a mesma verdade, a mesma verdade absoluta, e isso foi um conceito por muitos séculos, também chamado conceito filosofia perenna, de que existe um corpo de conhecimento místico, espiritual, moral, que é o mesmo conhecimento, e diferentes culturas estão se aproximando desse conhecimento, estão descobrindo ou ensinando, ou tentando praticar esse conhecimento de diferentes pontos de vista, com diferentes detalhes, mas é o mesmo corpo de conhecimento, a mesma verdade absoluta. Então, Bagua Gita ensina, sem dúvida, um monoteísmo filosófico, filosófico, tribal, não de rejeitar outras tradições, senão de reconhecer, em última instância, que todos somos parte da mesma realidade, e todos temos a mesma fonte. Então, Yoga, Yoga, a palavra Yoga significa, estou um pouco enferrujado, Link, vocês já conhecem a palavra dos computers, não é Link? Ligação. Então, quando você fala de ligar, obviamente, a palavra ligar indica pelo menos duas coisas, porque você está ligando uma coisa à outra, em fato, por exemplo, da mesma raiz que produz a palavra Yoga, que é a raiz sânscita Yud, temos, por exemplo, a palavra Yuga, que pode significar Yuga um par, um par de coisas, duas coisas, ou, por exemplo, em inglês, a palavra Yoke, Jugo, em português, Yuga, Yugo, da raiz Yud, que significa ligar, por exemplo, um boi a um arado, né? assim que, podemos ver, ainda em português, ainda em inglês, em sânscrito, em muitos casos, que a raiz Yud, que produz a palavra Yoga, significa ligar, ligar suas coisas, então, Yoga significa que você está ligando sua consciência com a consciência infinita de Deus, e assim, você começa a receber dessa fonte ilimitada, conhecimento, felicidade e existência infinitos. como, por exemplo, como se diz em português? Casa de Força, vocês dizem Casa de Força? Não. Meu dicionário é um pouco triste, mas, assim, quando tem uma fonte hidroeléctrica, uma fonte de energia, então, você pode entender muito facilmente se sua casa está ligada a essa fonte, você tenta ligar a luz, se tem luz, você está ligado, se não tem luz, você não está ligado, a ligação foi cortada, então, se mesmo, quando você está em Yoga, quando você está em um estado que, em sânscrito, a palavra é Yukta, Yoga, significa ligação, Yukta, que é o palavra usado muito, significa ligado, ligado, Yukta, se você está Yukta, se você está ligado, então, bum, a luz, você começa a experimentar na prática iluminação espiritual, se não tem luz na sua cabeça, você tem que pagar a conta, né, do leite, então, isso, quando você, quando você fica iluminado, tem um sintoma, por exemplo, uma pessoa que está andando, que está caminhando no escuro, bate contra a parede, contra qualquer coisa, mas quando tem luz, você já pode caminhar sem bater em toda coisa, assim mesmo, se você está sofrendo, se você não está perfeitamente satisfeito com sua vida, isso significa que você ainda está batendo contra as leis do universo, e estamos batendo contra essas coisas, porque ainda não tem luz suficiente, então, você pode medir o grau de iluminação, porque uma pessoa iluminada fica desligada das coisas materiais, não por piedade, não por uma, um ato de vontade enorme, não, mas simplesmente que não agota, por exemplo, todos vocês, quando vocês eram crianças, e sim, espero que tivessem brinquedos, né? Então, não é que eu tive pais, assim, excelentes, ainda, não estão mais nesse mundo, mas eu estou sempre, sempre muito agradecido pelos pais que Cristo me deu, e não é que eles tiraram das minhas mãos brinquedos, das minhas mãozinhas, mas crescendo, se os pais dão para crianças amor, bom de alimentos, educação, naturalmente, a criança cresce e chega um momento que já não quer brincar com essas coisas, quer fazer outras coisas. Então, assim mesmo, se você está avançando em yoga, se você está estabelecendo uma ligação forte com a verdade absoluta, o sintoma, é que você, na forma mais natural, perde a vontade de explorar o mundo material, de desfrutar, usufruir do mundo material, assim como, por exemplo, um casal, vamos dizer que tem um casal e os dois apegados, um a outro, e de repente se separam, então um deles está sofrendo muito, mas se de repente conhece outra pessoa e fica ainda mais apegada, ninguém lembra o nome do primeiro. Então, o melhor antídoto, antídoto por um coração assim quebrado, é um novo amor. antídoto mais efetivo, instantâneo, assim mesmo, na medida em que você vai se apegando à verdade absoluta, Krishna, Deus, ou qualquer nome que você prefere, quando você, na medida que você se apega a essa verdade suprema, as coisas do mundo material já não brilham, você não fica mais seduzido por coisas assim irrisórias, você vê sua própria alma e você vê a forma de beleza infinita, essa forma de Deus. Deus não é chato nem feio, nem ciumento, ele é gente boa, né, e como você diz no Brasil, gente fina é outra coisa, né? Então, Krishna é gente fina. Então, para resumir, para que você possa aproveitar as experiências e a sabedoria fantásticas assim, dos grandes yogis do passado, temos os puranos, como você diz, aquela ditada, você não precisa reinventar a roda. Você diz em português? Sim. É, porque a roda já está andando, já está rodando, então, podemos assim, poder tirar proveito ilimitado dos grandes espiritualistas yogis do passado e suas vidas e práticas e logros, tudo é descrito nos puranos. E sânscrito, palavra final, a palavra sânscrito tem um significado, sânscrito é um prefixo que significa completo ou muito, de muita, boa qualidade, sânscrito e crita, crita significa feito, feito, crita, você tem ainda em português, da raiz que faz crita, em palavras como criação, criar, crescer, essas palavras portuguesas, crescer, criar, são combinadas com a raiz sânscrita que produz crita, com o sânscrito, então, sânscrito está muito bem feito, muito refinado, porque sânscrito é uma língua super, super, como dizer, aprimorada, e não vou entrar nos detalhes gramáticos para não assim cair mal, mas vou entrar em muitos detalhes, mas sânscrito é uma língua realmente única. e os puranas, as grandes escrituras, os conhecimentos são escritos em sânscrito e com uma, como se diz, possibilidades semânticas e poéticas quase únicas na língua. bom, eu vou parar aqui, paga na caixa, estou brincando, agora, se tiver qualquer pergunta, eu vou ver, só um instantinho, a gente tinha feito já uma seleção de algumas perguntas prévias ao longo do semestre que o pessoal já deixou selecionado, aí o professor já vai lendo alguma coisa. Sim, como quiser, tudo bem. Então, a primeira pergunta é assim, a prática de Hatha Yoga como Karma Yoga fica esvaziada de sentido sem o Vedanta, Ghyana Yoga. Nos tempos atuais, o senhor acha que as duas linhas se completam? Karma Yoga e Ghyana Yoga? Oh, Karma Yoga e Ghyana Yoga? Isso. É, Ghyana Meditação. Então, eu acho interessante que toda essa cultura védica, cultura de Yoga foi para o Oriente, China, Japão, através do Budismo, porque o Budismo foi para Japão e China há muitos e muitos séculos depois do seu nascimento na Índia. e já era uma cultura moderna que já tinha recuperado muitos elementos da cultura original, da cultura da Índia. Então, Diana, quando os japoneses tentaram pronunciar, porque eles têm outro sistema fonético, então, quando tentaram pronunciar a palavra Diana, saiu como Zen, Diana. Então, Zen é Diana. A Diana Yoga é uma técnica, Diana é uma técnica poderosa de meditação, então, a meditação pode ser aplicada a vários objetos e, em última instância, queremos dedicar nossa meditação à verdade absoluta. O Deus, então, Karma Yoga significa que espiritualizamos nossas atividades neste mundo, transformando-as num processo de Yoga. E se faz isso dedicando tudo o que nós fazemos à fonte da nossa existência. Assim que, mesmo dentro de Karma Yoga, você pode meditar, você deve meditar e fazer diana, porque você tem que lembrar o que você está fazendo, então. E o Dhyana Yogi, o Dhyana Yogi, o Yogini, digamos, bem-sucedido, também, em um sentido, você pratica Karma Yoga, porque tudo que faz Karma, tudo que faz ele ou ela dedica à fonte da sua existência, a Deus, então, sim, são diferentes aspectos ou facetas do caminho espiritual. Adela, tem outra pergunta. Quais são as mais importantes contribuições do Bhagavad Gita para o universo do Yoga? Ah, as contribuições mais importantes do Bhagavad Gita para o mundo de Yoga? Primeiro que, em Bhagavad Gita e em outras literaturas importantes, temos as duas palavras que frequentemente vão juntas, que são Sankhya Yoga. Sankhya Yoga. Então, isso significa mais ou menos filosofia e prática. Agora, Patanjali, nos Yoga Sutras se concentra na prática, detalhes técnicos de meditação, de Yoga. Em Bhagavad Gita, Krishna fornece a filosofia de Yoga. Então, Sankhya Yoga, Krishna, Krishna Bhagavad Gita, ele dá alguns detalhes, como no capítulo 6, ele dá alguns detalhes de Yoga, de como meditar, como sentar, e como construir o Māsana apropriado. E Patanjali fala certas coisas que podemos dizer são filosóficas, mas, em geral, os Yoga Sutras são prática e Bhagavad Gita é filosofia. Então, Patanjali, como dizer, ele assume, ele não assume, ele, você diz em português dá por sentado? Isso é espanhol. Toma, como assim, ele supõe que você já conhece Bhagavad Gita. Patanjali, porque isso podemos constatar vendo a linguagem de Patanjali, falando de, mesmo a palavra Yoga, a palavra dhyana, a mente, a inteligência, os sentidos, a alma, e ele usa uma terminologia, uma linguagem que mostra que ele está construindo a sua prática sobre a base filosófica de Bhagavad Gita. Primeiramente, tinha alguns gringos que chegaram na porta que eu vou dar outra aula em inglês. Ok. So sorry. Come on in. No problem. We're just doing a plan. We're just doing a class with Brazil. Oh, ok. Yeah, you're welcome to listen. Gente boa, né? It makes stuff at home. And if you're hungry, you're going to invade the kitchen. Então, as duas coisas vão juntas. Outra pergunta? Tem outra pergunta? Sim. Quando o mantra em sânscrito é cantado com a pronúncia incorreta, isso diminui o propósito desse mantra? Sim, caem os planetas e dragões aparecem. Não, na realidade isso não é tão... Claro que devemos tentar pronunciar bem, mas, por exemplo, se você tem uma criancinha e a criancinha está chamando a mãe, obviamente não vai pronunciar... Can we have a little... Hare Krishna? Vou praticar a rinça. Então, por exemplo, se a criancinha está chamando a mãe, a mãe não diz ah, você não pronunciou bem meu nome. Eu não vou. Você não vai comer hoje porque a criancinha não pronunciou bem o nome da mãe. Não, isso é absurdo. Quando a criança está chamando a mãe, a mãe sabe e vai. Então, assim mesmo, Krishna é simpático, não é tão... Se você está cantando qualquer nome de Deus, Deus tem uma infinidade de nomes, se você está realmente chamando Deus, mesmo que você grita, você, quer dizer que Deus sabe que você está chamando. E por isso, a pronúncia nos Estados Unidos, por exemplo, são os antissanscritos, sanscritistas, assim como na pronúncia. Também no Brasil tem pronúncias que, uau, sim, devido a certas características. Outra pergunta? Sim. Então, com a ascensão dos cursos livres de yoga, que te possibilitam em pouco tempo se tornar professor? Principalmente aqui no Brasil, como você vê a questão de preparar as pessoas para focar eminentemente na parte prática das aulas e não ter atenção cuidadosa com o quesito do sânscrito e aprender a falar corretamente ou fazer as posturas corretamente? bom, eu acho que você pode ficar iluminado sem sânscrito porque eu acho que a intenção é mais importante ter um bom coração e tudo isso então eu acho que muitas almas já foram iluminadas sem conhecer muito de sânscrito sobre as posturas se você por exemplo praticando posturas isso ajuda sua prática espiritual tudo bem mas realmente o assunto é de amar a base de um relacionamento yoga indica um relacionamento de ligação a base de um relacionamento é amor e não alguma técnica física ou linguística por exemplo se você está com alguém em relacionamento e outra pessoa é bem chata mas fala bem ou tem boas posturas ainda assim não quer saber dessa pessoa então é um relacionamento e o que vale o que conta é o amor a boa vontade a bondade e não simplesmente coisas técnicas se você pode dominar as coisas técnicas tudo bem isso é uma isso é bom mas isso nunca pode ser a essência de yoga uma última pergunta que eu acho que é algo que suscitou muito nas nossas conversas sobre os puranas em que medida a gente poderia imaginar que essas histórias podem ser entendidas como machistas ou patriarcais será que esses conceitos é tudo a gente entender essas histórias o que que você diria sobre isso agora eu vou perder a cabeça se falar qualquer coisa eu acho que primeiro que você teria que citar uma história específica às vezes por exemplo não a história por exemplo essa é no caso do Mahabharata mas quando a mãe ganga ela elimina os filhos uma situação chocante assim né ou por exemplo alguns casamentos essa questão do Vibarayag como era feito o Sayambara que a esposa ou a princesa vai ter que escolher um príncipe são certas temáticas que para o ouvido acidental contemporâneo podem parecer muito estranhas então como que a gente vai dissociar isso das questões são bem estranhas mas por exemplo no caso de de ganga que é uma história que uma coisa que temos que lembrar que alguns textos nos puranas não são antigos ou não são originais porque no Mahabharata por exemplo um grande mestre dos mais famosos na Índia que pregava ou ensinava mais ou menos 800 anos atrás Madhubacharya ele é a figura espiritual mais importante nos últimos sei lá dois mil anos no sudoeste da Índia e ele escreveu um livro sobre o Mahabharata chamado Mahabharata Datparyanirna em que ele explica que o texto sânscrito que ele tinha 800 anos atrás era um texto assim corrompido então primeiro que Ganga queria liberar porque Ganga a história não aberta você talvez sabe que os oito passos mais ou menos seres celestiais foram amaldiçoados e tinha que nascer como seres humanos que nasceram até um tipo de castigo para seres superiores e então Ganga disse e eles gostaram que logo que vocês nascem vocês podem nascer de mim e eu vou jogar nas minhas águas sagradas e vocês vão voltar na hora para suas moradas celestiais então isso foi a história sobre outro caso que você mencionou outro caso você mencionou outro caso refugio agora eu mencionei no caso o processo de escolha de uma esposa como é retratado o Swayam significa pessoalmente para escolha escolha própria isso era costume unicamente entre guerreiros então um esposo que não podia proteger a família por exemplo uma princesa que casou com um príncipe ou com um rei depois filhos e os filhos também eram príncipes e alguns se tornaram reis então um esposo um pai que não era um bom guerreiro era um perigo para a família era um perigo para a família a sociedade era muito diferente naquela época e tudo era bem diferente e isso seria um um curso acadêmico de explicar todas as diferenças e em geral as diferenças enormes entre culturas industrializadas e agrícola as diferenças são enormes e podemos ver em toda parte do mundo não é uma coisa da Índia ou Europa é uma coisa universal Marx falava disso e assim diferenças políticas sociais culturais relacionamentos enormes quando você tem eu não vou entrar em todos os detalhes econômicos e políticos inclusive isso foi em um sentido a tese principal de Marx de que os meios de produção os meios de produzir as necessidades da sociedade transformam instituições ou estruturas políticas sociais econômicas e isso seria outra conferência muito interessante mas e também é outro mundo nós como cada geração como cada período histórico nós pensamos sem pensar muito que é a nossa maneira de fazer as coisas objetivas se no passado não fizeram como nós é que não entenderam quando o futuro olha para nós eu acho que eles vão não vocês pessoalmente mas eu acho que quando as gerações futuras olham para nosso mundo aqui nem vão acreditar o nível de ignorância os impulsos autodestrutivos a incapacidade de agir em forma racional mesmo para auto preservação então eu acho que não vocês mas vocês sabem o que está acontecendo lá fora eu acho que nossa sociedade será vista como uma das mais irracionais da história e autodestrutiva por isso é importante mergulhar um pouco nas realidades históricas de outros momentos de outras culturas e não simplesmente julgar rapidamente que eles não entenderam inclusive muita ciência social sociologia psicologia está confirmando agora certas premissas do mundo pré-industrial assim que assim como certos conservadores negam a ciência de como se diz em português climate change mudança climática mudança climática mudança climática e tem certas pessoas que não que isso não é verdade né que ainda acham que a terra é chata ou algo assim então assim mesmo isso é direita a esquerda tem casos centenas de casos de negar a ciência negar a ciência quando a ciência não é politicamente correta então isso é outro tópico para outro momento mas com a cultura védica estamos tentando ser objetivos e ver princípios válidos princípios universais que são válidos em sociedades agrícolas sociedades industrializadas post-industriais porque são princípios universais isso que estamos tentando entender então certas coisas nos puranas são universais e outros princípios são limitados a certos momentos históricos que não se aplicam agora é uma um tópico muito interessante mas que exige um estudo sério e profundo sem julgar prematuramente então muito obrigado a vocês foi realmente um prazer e agora vou ter que falar alguma coisa em inglês se lembra o inglês mais uma vez eu gostaria de agradecer profundamente pela sua disponibilidade pela sua atenção e carinho em estar presente aqui com a gente eu aprendi muito para mim foi um néctar aqui poder ouvir o senhor e tenho certeza que o pessoal aproveitou muito também e tenho muito a agradecer muito obrigado mesmo obrigado a vocês muito obrigado então até logo gente e facebook obrigado a todo mundo graças a todos thank you everyone facebook e agora eu vou fazer algo em inglês meu deus se vocês gostam de inglês daqui a pouco vai ter alguma coisa karei pras muito obrigado obrigado